A temporada de chuva está chegando para valer e é muito importante você verificar se as palhetas do para-brisa do seu carro estão funcionando corretamente. Para isso, conte com a Dispemec Autopeças, porque aqui existe um especialista no assunto que vai lhe ajudar a fazer essa avaliação e dar um feedback para ver se as palhetas do seu carro estão funcionando corretamente. E tem mais! Aqui você encontra a Traico, a marca de palhetas mais conceituada do mercado com mais de 100 anos de atuação. Comprando as palhetas aqui, você ganha instalação e ainda leva de brinde um limpo a para-brisas. Essa é a vantagem de comprar com quem entende tudo no assunto e lhe oferece um atendimento de primeira. É a Dispemec, você já sabe, aqui você encontra tudo.